Bom dia, boa tarde, boa noite, meus meninos e minhas meninas, nossos quartos anos da cidade feira de Santana. É com enorme alegria que a gente recebe vocês aqui mais uma vez no nosso canal, sexta-feira, né? Sexta-feira, mas sexta-feira também é dia de aula, também é dia de atividade, também é dia de a gente produzir e aprender mais. Então, vamos à aula. Hoje nós teremos aula de ciências humanas e falaremos, continuaremos a falar de um assunto que a gente já vem falando desde as outras aulas, né? Que é sobre a influência dos imigrantes, porém a aula de hoje ela tem assim um gostinho mais especial, porque nós falaremos aí da influência das crianças imigrantes. Ou vocês acharam que eram só os adultos que trouxeram influências culturais aí de outros locais aí para o nosso país? Itália Bela. Itália Bela, mostre-se gentil, não abandone seus filhos, senão eles se vão todos para o Brasil e não se lembrarão de retornar. Aqui haveria ainda no que trabalhar, sem ter que para a América emigrar. A todo momento nós ouvimos dizer, eu vou lá onde tem colheita do café, de Adilene Toledo, esse poema. E note aí que nós temos a palavra emigrar. Lembra que a gente já estudou o que é emigração, imigração, imigração, imigração? Emigração é a saída, quando você sai de um país para o outro. Em imigração, com em imigração, é a chegada de povos de outros países. Emigração é esse movimento de emigração e imigração. Então, migrações é esse movimento de entrada e saída de pessoas em um país. E nós estamos falando sobre imigrações, que é a chegada dessas pessoas aqui ao Brasil. E as crianças também vieram para o Brasil, sendo, portanto, também imigrantes, né? E quando no texto aqui no poema se diz sem ter que para a América emigrar, significa o quê? Que eles iriam sair do seu país, Itália, para ir para países da América, que no caso seria o nosso país, Brasil. E que influência nós recebemos aí de outros países? Nossa língua, a língua falada, inclusive a nossa língua é o português, né? O nosso português, nós herdamos aí de Portugal. O português de Portugal tem algumas palavras, são os dialetos, são diferentes, porém, é português, né? As danças também, nós herdamos aí de outros países, a culinária, as músicas, as vestimentas, arquitetura, artes marciais, como é o caso do Karatê, do Jiu-Jitsu, que veio aí do Japão, né? Nós tivemos várias influências aí de outros países. Inclusive, nós falamos até na aula anterior que o próprio São João veio de Portugal e França para o Brasil, né? Lá, já se desenvolvia esse tipo de atividade cultural. Embora nós tivemos algumas modificações, como, por exemplo, a inserção de alguns instrumentos musicais, que é o caso do acordeon, né? É um exemplo de instrumento musical que foi inserido aí na festa junina, para que ela ficasse mais animada, mais agitada, né? Alguns povos que emigraram para o Brasil, nós já estudamos sobre eles e falamos sobre essas influências. Inclusive, nós temos aí Portugal com a própria língua da gente, né? Os povos portugueses. A gente herdou a língua falada deles, os festejos, como é o caso do próprio São João. A religião, o cristianismo, né? Inclusive, já desde a época do descobrimento, os padres jesuítas tentavam aí catequizar os índios, né? Os italianos também trouxeram suas influências aqui para o Brasil. Inclusive, nós temos danças, festejos, a culinária, as massas, né? A pizza, por exemplo, que foi arredada aí da Itália. O vinho, o suco de uva, a arquitetura também. Os povos alemães já trouxeram aí para a gente, influenciaram a gente em relação à arquitetura, à culinária, como é o caso de salsichas, de salada de batata, os embutidos, carnes defumadas, cerveja e festas também alemãs. Os árabes e libaneses também trouxeram suas influências aí na culinária, como kibe, espirra, pastas de berinjela. Os japoneses também na culinária, sushi, sashimi, os peixes crus, as artes marciais, né? O judô, o karakter, o jiu-jitsu, vindo aí do Japão. E os espanhóis também influenciaram aí na nossa cultura com a sua culinária, como é o caso dos croquetes, dos churros. Os franceses também, com a culinária, como crepe, panquete, festejos também, danças também. Os franceses aí influenciaram também muito na formação da cultura brasileira, né? E as crianças, como que as crianças contribuíram? Não foram só os adultos que contribuíram, não, as crianças também. E as crianças, elas contribuíram com alguns tipos de brincadeira, e que às vezes você aí da sua casa faz esse tipo de brincadeira, e vocês não sabiam de onde é que vinham essas brincadeiras, como surgiu aqui no Brasil essas brincadeiras, que são brincadeiras que vieram aí de fora com os imigrantes. Nós temos, por exemplo, uma brincadeira aí japonesa, que é o joquenpô. O joquenpô é muito popular neste país. As crianças brincam, como aqui, fazendo gestos que representam papel, pedra e tesoura, ou tesoura, né? E a gente costuma chamar essa brincadeira de papel, pedra e tesoura, né? A diferença é que lá do outro lado do mundo, elas gritam o joquenpô, né? Ao invés de pedra e papel e tesoura. Se quiser brincar com esse jogo de forma virtual, vem com a gente que a prova vai ensinar pra vocês. Papel, tesoura, pedra. Cada um representa o seu elemento. A tesoura corta o papel. A pedra quebra a tesoura. O papel embrulha a pedra. Se jogarem igual, é só fazer novamente. Faça o seu tabuleiro no caderno onde achar melhor. Demarque os cantos do labirinto. Serão os pontos de passagem dos pinos. Marque o início e marque o fim do labirinto. E separe dois pinos para os jogadores. Música 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 Se inscreva no canal E agora é a sua vez Vamos jogar? E é assim que joga Nós temos o papel Que é representado pela mão aberta Nós temos a tesoura Fazendo dois assim Apertindo, é a tesoura E a pedra, a mão fechada Então Seguindo a setinha aí O papel, ele ganha da pedra Porque ele embrulha a pedra A pedra ganha da tesoura Porque ela quebra a tesoura E a tesoura ganha do papel Porque a tesoura Corta o papel Então fazendo o tabuleiro aí Conforme vocês forem jogando Peguei a papel e tesoura E forem jogando Quem fizer a pontuação Quem acertar, quem ganhar Cada um vai representar um pininho Então só é avançar uma casinha Quem chegar primeiro Ao final lá Aí vence a brincadeira E se vocês colocarem iguais No caso, dois papéis Duas tesouras Duas pedras Aí vocês começam o jogo de novo Faz novamente a jogada Para ver quem é que vai pontuar E assim avançar uma casinha Lá do tabuleiro E é isso, gente Nós temos aí O papel, pedra e tesoura Onde o papel Ele ganha da pedra Porque ele embrulha a pedra A pedra ganha da tesoura Porque Ela vai quebrar a tesoura E a tesoura vai ganhar do papel Porque A tesoura Ela corta o papel Outra brincadeira Que também veio aí A partir das influências Aí do exterior Através dos imigrantes É uma brincadeira alemã Alemã, né? Uma brincadeira Muito popular Entre as crianças alemãs Parece que o nosso esconde-esconde Mas é ao avesso Nesse jogo Apenas uma criança se esconde E todas as outras vão procurar E quem encontra a criança Que está escondida Ela vai ficar escondida também Junto com essa no esconderijo E a última criança A encontrar Porque vai enchendo ali Até sobrar uma só criança A última criança A encontrar Né? Esse grupo escondido Ela será A próxima a esconder E essas brincadeiras Que vieram aí de fora Elas só tem algumas adaptações A gente viu lá Com a brincadeira Aqui em polo, né? E com essa brincadeira alemã Também não é diferente É tanto que Nós utilizamos como Uma pessoa Fica contando, né? E as outras crianças Vão esconder Então apenas uma conta Que é Já uma forma diferente De brincar Esse esconde-esconde aí Em relação A brincadeira alemã E a Pró trouxe aqui também Outro tipo de Adaptação nessa brincadeira, né? Que é O pique-esconde Na sua cor Vamos ver? E aí? E aí, galera? E aí, galera? E aí, galera? Nossa, nossa Ué, emagrece? Esse foi o começo Mais aleatório Que ele vive Nesse planeta É verdade Hoje é basicamente O esconde-esconde Na sua cor É isso Você tem que ir Em algum lugar Que tem a sua cor Que você tá usando No meu caso é amarelo No seu caso Tá roubando Porque não pode Tem muita cor aí Você vai se esconder na casa inteira Tem vantagem, Zerinha E aí, outra pessoa Vai ter que procurar Se a pessoa for se esconder Na sua cor Gente, vai ser o melhor Ponte a se esconder Você pega assim Essa plantinha E faz assim Certinho Pode ser aqui Meu Deus Então, mano Já se inscreve no canal Ativa o sininho Também segue a gente No Instagram, mano Que tá aparecendo aqui na tela E no link da descrição Sujando a varanda Depois você limpa mesmo Então, bora, galera Agora vamos tirar dois homens Pra ver quem vai começar A se esconder E a pessoa vai ter que contar E duas pessoas Não tira dois ou um É ímpar ou um par É assada É ímpar ou um par O todo esse canal Eu percebi esse canal Há muito tempo Não aguento mais isso Faz uma maratona Pão com banana Que vocês vão ver O sofrimento do Van Dier A dificuldade do Van Dier E tirar a ímpar ou par Tem que se mexer Não, não sei Eu não sei, par Você não dá para fazer isso Eu nasci com todos os talentos do mundo Faz 10 ímpar ou par Tadinha É porque você não passou Pra perder, Van Dier A pessoa só tem que parar de ganhar Entendeu? Entendeu? Então vai, ímpar Vai Você ganhou Caramba, vai já Só porque eu falei Me lembra de certo Então você vai se esconder Eu vou contar Ah, cheguei a contar E a gente Procurei Procurar Não, isso aí Bom, não sei Já vou começar já Não Você vai procurar? Eu posso Bom, você vai se esconder Você vai se esconder assim? É verdade Então vou lutar Então vai Eu vou contar 895 mil 1, 2, 3, 4, 6, 846 mil mesmo? É Vamos lá 845 mil 995 845 mil 987 889 889 Acabou Lorena Quanto é de 700 mil? Ó Quanto é de 236 mil? Meu Deus, gente Tô aqui há muito tempo já O que eu ia te tapo? 846 mil Agora bora procurar aquela bodega Vamos, gente Tava no banheiro Ah, eu tô volando Lorena, Lorena Lorena Eu tenho que procurar uma coisa Que é grande Pra caber a barriga dela Porque senão eu não vou achar A barriga da Lorena Acompanhamos aí Que é Lorena Eu sinto cheiro de Lorena Eu acho que está aqui então Cheiro de cocô Cadê? Meu Deus, gente Cadê essa menina? Lorena Não, isso aí embaixo da cama Oi, Pito Meu Deus, gente Eu acho que vi todas as coisas rosas Nessa casa que dá Gente Cadê essa menina? Lorena Ô, Lorena Gente Não tem nada rosa aqui Eu vou usar os meus conhecimentos Dessa casa aqui E vou lembrar Onde tem algo rosa E achar ela Ah, é verdade A Lorena já ganhou Você já perdeu Você já perdeu Já perdeu Já perdeu Oh, não Impossível Que eu não achei ela Essa você já perdeu Cadê essa menina? Onde é? Onde é? Ela venceu Onde é? Onde é? Onde é? Onde é? Eu abri isso daqui Eu caguei Quando você abriu Eu falei Não, ela já me achou Já me achou Eu não me achou Burro Você foi espertinha, hein Mas calma que agora é minha vez E você procurar E você vai ver o que se escondeu de verdade Eu sou muito inteligente Paz Eu sou muito inteligente Paz Mas eu sou mais Essa rodada eu ganhei E a próxima eu vou ganhar de novo Nunca, Lorena Porque agora eu vou me superar A parte de me esconder, galera Vai contando aí que eu vou me esconder Quatro, cinco, seis, sete, oito Quatro, cinco, seis, sete, oito Quinhentos mil e um Quinhentos mil e dois Quinhentos mil e três Acabou, gente Não, 895 mil 896 mil e um 896 mil e dois 896 mil e dois Que lavou, Leo? Ai, eu esqueço Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Será que ela é mentira Eu acho que eu achei o Vantier, gente Olha aqui Vamos ver se é ele Ah, gente Não, isso não vale Que aí o Vantier tá roubando Eu tô perdendo tempo Oh, Jesus Eu acho que tá escondido aqui, Lorena Minha mãe, quer que eu perco? Minha mãe, quer que eu perco? Isso não vai ficar assim E o tempo está passando Isso não vai ficar desse jeito Cadê? Vantier, eu sei que você está aqui Vantier, eu sei que você está aqui Vantier, eu sei que você está aqui Ele roubou, eu acho que ele saiu Se ele saiu, o Vantier vai levar uns tapos Mas ele não está em um lugar da casa É, 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 é Tempo esgotado Cadê ele? Ah, não Não é possível Lorena, aqui é cobra Engolindo cobra Você acha que você ia ganhar de mim, parça Ele usou a minha tática Tá 1x1 esse jogo ficando cada vez mais interessante Não, não, não Aqui é a favor da Lorena Olha eu Quer for de mim, fala eu E essa foi mais de uma brincadeira, gente Uma adaptação lá, né Do pique-esconde Obviamente que vocês não vão contar Mais de 800 mil, né Só foi uma brincadeirinha deles ali E obviamente também eles não contaram, né Depedições Vamos dizer assim no vídeo E outra brincadeira que nós temos também É uma brincadeira italiana, né No jogo mora Duas pessoas escondem as mãos, né As mãos ficam aqui, ó Viradas, voltadas para trás das costas E ficam de frente uma para a outra Elas devem escolher uma quantidade de dedos E mostrar ao mesmo tempo Em que tentam imaginar Quanto daria a soma dos seus dedos Com as dos outros jogadores Juntas mostram o dedo E gritam o número que pensam Que é a soma Quem acertar a mente Então, eles gritam junto Ao mesmo tempo Que também vão mostrar as mãos Igual Eu tô aqui com as mãos Voltadas para as costas E aí eu vou tentar adivinhar Qual a quantidade que vai dar Os meus dedos que eu vou colocar aqui Com a do meu parceiro Igual eu grito Cinco E já mostro a quantidade Que eu vou colocar De dedos aqui da minha mão Ao mesmo tempo E a outra pessoa também Tem que gritar junto comigo E colocar também As mãos, né Apresentando a quantidade de dedos aí Escolhidos por ele E quem acertar O número Que resulta na soma Dos meus dedos Que eu coloquei Com os dedos A quantidade de dedos Que ele colocou também Na hora da jogada, né Vence a brincadeira E aqui no Brasil A gente também Faz alguns tipos De adaptações, né Além desse jogo Que é representado Nessa primeira imagem aqui Que é o jogo Mora A gente usa O jogo do palitinho Que é muito parecido Com essa brincadeira italiana também Onde a gente Cada pessoa Fica com três palitinhos E aí Pode brincar Quatro Cinco Quantas pessoas Vocês quiserem Que participem Da brincadeira E aí cada um Vai colocar uma quantidade Na mão De palitinhos Vai ficar aqui na frente Com a mão fechada E Vamos falar As quantidades Igual aí Um falou que teria 11 Outro 9 Outro 7 Outro 12 E aí depois Cada um abre sua mão Para ver a quantidade De palitinhos Que tem em cada mão Soma ali as quantidades Para ver quem foi que acertou É uma adaptação Desse jogo Mora Que é Da Itália O jogo italiano E aí vocês gostaram Da brincadeira Agora vocês vão escolher Dessas brincadeiras Ou brincar De todas Essas brincadeiras Aí na sua casa Com alguns De seus familiares Com seus primos Com seus irmãos Com seus pais Escolha aí Algumas pessoas Dentro da sua casa E realize Essas brincadeiras E conte para a gente Como é que foi Sua experiência Se vocês filmarem Se vocês fotografarem E postarem Nas redes sociais Marque aí A Seduc Para que a gente veja Como é que foi aí A brincadeira De vocês Certo? A prova Ficando por aqui Daqui a pouquinho Eu volto Com mais uma aula Beijo no coração De cada um de vocês E até já Tchau, tchau Tchau